Finalmente, depois de tanto esperar, No Rest for the Wicked chegou em acesso antecipado pra PC. Já joguei algumas horas pra definir se realmente vale o hype ou se o jogo é mais um no mercado, né, que não merece a atenção. E galera, olha, já digo de cara, eu estou realmente impressionado aqui, tá? Esse jogo é tudo e, na verdade, é mais do que eu estava esperando. Meu, vale ressaltar antes de tudo que essa é uma versão não finalizada do game, tá? Pra quem não tá ligado, os desenvolvedores optaram por construir o restante do jogo junto da comunidade, melhorando e adicionando features a pedido da galera e, por isso, o lançamento antecipado, né? Embora essa versão tenha saído apenas pra PC, a versão final 1.0 do game vai chegar pra todo mundo, né, pros consoles também, mas, obviamente, ainda não tem data, já que a ideia é continuar desenvolvendo o produto por mais um tempo junto da galera. Aqui eu vou colocar todas as minhas opiniões, né, e vale lembrar que esse vídeo, ele tá sendo feito com a primeira versão disponibilizada, então, se você estiver vendo isso mais tarde, pode ser que algumas coisas das quais eu vou falar aqui, né, nem existam mais no game ou mesmo foram modificadas, beleza? Se tá chegando aqui no canal agora pela primeira vez e não me conhece, prazer, eu sou o Calil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo, é mesmo um prazer enorme te receber aqui hoje, tá? Eu espero que você esteja tão bem quanto eu e a todos os queridos veteranos de casa, mais uma vez, meus agradecimentos pelo carinho e por me permitir, né, continuar fazendo conteúdos como esse pra vocês todos os dias. No Rest for the Wicked, ou Sem Descanso para os Ímpios, na tradução literal, é o novo jogo da Moon Studios, que ficou muito conhecida pelos seus trabalhos em Ori e Ori 2, né, lá na Microsoft. Dessa vez, eles estão apostando em algo completamente novo, mas que já estava na ideia do estúdio, até mesmo antes de produzirem o primeiro Ori. No Rest é um jogo isométrico de ARPG, tá, de ação, com uma pegada diferente, e quando eu digo diferente, é diferente mesmo, viu, galera? Podemos chamá-lo de algo como, sei lá, mano, um Souls isométrico, sei lá, seria correto? Bom, quase que isso, né, porque embora à primeira vista pareça aí um jogo fofinho, acredite, meu amigo, de fofinho ele só tem a arte, porque ele é definitivamente um jogo muito desafiador e que vai te pôr à prova diversas vezes, né? Esse lance meio Diablo, por conta, né, de ser isométrico também, alguns estão chamando o game de Diablo Souls, e, cara, por enquanto eu acho que tudo é válido, tá ligado? Porque lembra ali Diablo em alguma coisa, lembra Souls em algumas coisas, mas não é um e também não é outro. Na minha opinião, é um gênero novo único aqui, tá? A história do jogo, ela se passa em 841, quando uma pestilência terrível ali aparece, né, na verdade volta, já que aconteceu há muitos anos, tal. E, pelo que eu pude entender, essa peste, ela detona tudo que encontra no seu caminho, transformando pessoas em seres horríveis e sem impiedade alguma, sabe? Uns seres muito loucos e viscerais. No mesmo tempo que isso acontece, um rei importante morre e o seu posto é passado pro filho, que já de cara a gente percebe que é uma pessoa bem desagradável. Pra piorar, a viúva do rei, ela promove uma inquisição pra combater essa pestilência, mas, obviamente, focando nos seus próprios benefícios. Nós somos o que o jogo chama de Serin, né, Serins, algo assim. São guerreiros místicos, lendários e sagrados que juraram combater essa pestilência a qualquer custo quando ela se apresentar. Isso é basicamente o que nós até já sabíamos antes do lançamento do game, e como eu comecei o game também há pouco tempo, eu não tenho muito mais o que falar, porque eu tô ainda adentrando a história, né? Mas mesmo se eu soubesse, eu não iria falar, não iria comentar nada, porque eu já percebi que o enredo aqui é bem interessante, é um dos fortes do game, então eu não estragaria a experiência de ninguém, né? Mas pelo que eu entendi, a premissa do game é isso. O gameplay, pessoal, ele se desenrola com mecânicas já conhecidas em outros jogos, mas bem aplicadas aqui também, né? O nosso personagem, ele pode caminhar, correr, agachar, e assim como em Diablo, por exemplo, não existe movimentação da câmera, né? Não é possível dar ali um 360 no personagem, é tudo ali isométrico, parado, né, a câmera, o jogo ele te mostra na tela o que ele quer que você veja, e no lugar que você estiver, ele vai aproximar a câmera, ou ele vai afastar a câmera, você não pode, né, aproximar ou afastar ela manualmente. Não, pode ser que isso mude, né, como o jogo está em desenvolvimento, mas enfim, por hora é assim. Não temos pulo, tá, o personagem ele não pula, mas ele salta de um lugar para o outro quando necessário por conta do layout do próprio mapa. No combate, nós temos golpes sequenciais que são aplicados ao pressionarmos várias vezes aí o quadrado do DualSense ou o X, né, do Xbox, e se a gente segurar o botão, é possível usar um golpe carregado. Se apertarmos os dois gatilhos, o L1 e o R1, é possível dar um empurrão no inimigo que vai jogar ele no chão e deixar ele ali um tempinho, mas ao mesmo tempo a nossa estamina vai toda para o saco, né, nos deixando aí impossibilitados também por alguns segundos, então só usa se realmente for necessário. Já vou falar da estamina, tá? É possível a gente equipar nossas armas com runas que concedem golpes especiais, que apertando ali o L1, né, dá para escolher no HUD qual desses golpes a gente quer usar. Fora isso, atributos que podemos agregar na arma, deixando ela com danos elementais, como fogo, gelo, raio, né, eletricidade. Eu gostei muito e estou usando atualmente essa arma aqui que tem eletricidade por conta de um artefatozinho que eu fui lá e coloquei nela, então esse tipo de coisa é bem legal. Existem consumíveis que a gente pode encontrar no mapa do game quebrando barris, abrindo baús ou mesmo craftando, né? Temos até uma fogueira para a gente cozinhar diversos alimentos que a gente coleta no mapa. Galera, pegue tudo o que você encontrar no mapa do jogo, porque de alguma forma aquilo vai servir depois, até mesmo para reconstrução de cidade, fazer móveis para sua casa. Mano, tem muita coisa, então tudo que você vê brilhando ali, pega, não deixa, tá? Atenção ao peso do personagem, né, porque administrar o seu inventário e peças em uso faz toda a diferença no seu gameplay, tornando o personagem mais leve ou mais pesado. O jogo tem sistema de lock de inimigo, tá? Você pode focar em um inimigo único, se desejar, apertando ali o R3, né, quando se deparar com ele, mas, assim, nem sempre é bom utilizar. Para inimigos sozinhos ou bosses, isso é essencial. Agora, para quando se deparar com um grupo, por exemplo, melhor esquecer que isso existe, porque mais pode te prejudicar do que ajudar, né? Ao menos é como funciona para mim, né? Quando tem vários inimigos, eu não consigo lockar em um só, mas se você consegue, manda bala. Eu não indico. O que pode dificultar um pouco é a questão aí de estamina, né? O jogo, como eu falei, ele tem uma mecânica de estamina, e você, se já jogar games nessa pegada, já for familiarizado e tal, mano, tá de boa, mas caso não, não saia dando golpe aos ventos, porque isso vai te atrapalhar. Basicamente, pessoal, a estamina é gasta aqui a cada golpe que você dá, é gasta ao subir ou descer morros escalando, e até no nado, tá? Se você ficar nadando sem se atentar à estamina, você vai acabar se afogando. Quem joga o Zeldin, a Immortals Fenyx Rising ou o Souls-like já tá meio que atento nisso aí, né? Resumidamente, o jogo também te permite comprar a sua própria casa, equipar ela inteira, compartilhar itens com jogadores online, que aliás, é possível jogar online a campanha também, né? Com mais dois amigos, se você quiser. Possui uma quantidade bacana de armas, e cada uma muda completamente o gameplay do jogador. Armaduras, uma mais bizarra que a outra, né? E cada um desses itens, seja arma ou armaduras, eles possuem seus atributos próprios, suas raridades também, e literalmente você vai montando sua build de acordo com o que achar mais importante e interessante, tá? Aliás, a cada nível que você sobe, né? É possível distribuir os pontos em atributos diversos, como vitalidade, força, destreza e por aí vai, né? Se você quer sempre estar equipando melhores armas, foca ali em força, tá? Porque algumas armas você precisa estar no nível X de força pra poder utilizar. Existem também itens amaldiçoados, tá, galera? Tem um nome próprio aqui no jogo, mas agora que eu tô escrevendo o roteiro eu não me lembro, mas vocês estão vendo aí na tela. São itens roxos, que embora eles tragam consigo aí vários benefícios pro jogador, ele também vai trazer uma maldiçãozinha ali. Eu encontrei dois até o momento, e mesmo que tenha, entre muitas aspas, probleminhas a usar, né? Melhores são os seus benefícios, então eu acabo utilizando, mas fica de olho, tá? Galera, quanto à dificuldade, vale reafirmar que sim, o jogo é difícil sim, tá? Ele não é um game que você vai morrer pouco. Os inimigos são bem chatinhos, seu dano come bastante de início e tem que ter muita paciência, tá? Tudo vai de estudar um tipo de adversário, seu moveset, e aparar ou esquivar no tempo certo, tá? Mas se você não pegar essa esquiva ou esse aparo e tal, meu amigo, você vai suar que o jogo é difícil, tá? Aliás, vai por mim, esquivar é o que há de melhor, né? Porque o parry, ele tá quebrado ainda no jogo, tá galera? A janela de aparo é extremamente pequena, mais do que Rulong, por exemplo, E dependendo da arma que você usar, essa dificuldade ainda multiplica, então o melhor é esquivar mesmo. A comunidade ontem mesmo já se manifestou nos fóruns pedindo uma melhoria no aparo, porque é quase que impossível, dependendo da arma que você usar. Inclusive, conversei com alguns amigos que também estão tendo dificuldade, eu acho que é geral, tá ligado? Por exemplo, ó, usando uma espada e um escudo, esse aparo é mais fácil de fazer, Mas usando uma espada de duas mãos, por exemplo, é quase que impossível na versão atual. Eu acho que vão melhorar isso aí, tá? Eu tô apanhando pra um caramba e talvez não tenha entendido ainda a mecânica certinho, sei lá, né? Mas a roladinha ali, a esquiva, ela tá me salvando demais e eu aconselho vocês a utilizarem mais ela ou mesmo o bloqueio, né, se estiver usando o escudo e tal, do que testar o próprio aparo. Como os inimigos, eles são bem fortes, né, aqui tem essa pegada de souls, né, de você tomar muito dano, então, na tentativa de aparar, você pode acabar morrendo com dois ataques, dependendo do inimigo, um único ataque, se você errar o aparo, né? Então, vai no que dá certo aí, vai testando, vai jogando, vai que você fica bom no parry, né? Bom, eu não fiquei, mas vai que você fica. Galera, se tem uma parada que me impressionou demais aqui, é o gráfico, galera, é o gráfico. Isso foi desde quando eu vi o jogo pela primeira vez, mas agora que eu tô jogando, né, eu posso confirmar ser mesmo do caramba, pessoal, isso aí. É a arte, né, que eles, a arte que eles escolheram aqui é diferente, cara. Pô, mano, a direção, os gráficos, mano, não existe uma outra forma de falar isso. Esse jogo mais parece um quadro, uma pintura viva. As cores, a iluminação, o cenário, os personagens cartunescos, a chuva caindo pingo a pingo na praia, no ombro do personagem. Quando você se mexe na chuva, os pingos, né, da sua roupa caem. Mano, o vento que bate nas gramas, tudo no cenário se movimenta, quebra ou interage. Sério, mano. Se não tínhamos um fortíssimo candidato à direção de arte na TGA esse ano, nós temos agora, porque, na minha opinião, esse jogo vai ser, no mínimo, indicado. Se ganha ou não, é impossível a gente saber, mas merece demais ser indicado. Tudo, como eu falei, feito à mão, com cuidado e, claramente, com muito carinho empregado, mano. Sem contar que existe muito gore, né? O gore é bem representado aqui, velho. O sangue jorra os montes pra tudo quanto é lado, mano. Fica manchado no chão, fica manchado os trajes dos personagens. Tudo que estiver perto, né, fica manchado de sangue quando você mata o inimigo. Sem contar que existe desmembramentos também. Galera, resumo. O jogo tem duas coisas que me atraem muito em games, no geral. Gameplay gostoso e uma direção artística de responsa, tá? Você pode até não curtir o game, o formato isométrico, a dificuldade, sei lá. Mas nós temos que concordar todos aqui que o jogo é lindo demais. Ele, aliás, me lembra muito a série Arkane da Netflix, né? O traço, a pegada, né? Lembra muito. E eu acho que muita gente vai concordar também com isso. Escolha perfeita pro game, caso eles tenham se inspirado na série. Mas como eles estão trabalhando no jogo há seis anos, eu acho que não foi isso, né? Todavia, lembra muito. A trilha sonora desse game é muito boa, mas eu senti que em certos momentos, não sei se é proposital ou não, né? Ela desaparece, deixando aí o jogador sozinho com o som ambiente. Isso, às vezes, dá até uma sensação de solidão em meio a tantos perigos e eu achei legal, tá? Mas eu não sei se é proposital ou se realmente ainda estão trabalhando na trilha sonora pra todos os lugares do mapa, tá? Galera, o que eu posso dizer é que nos momentos que a trilha sonora aparece, ela brilha, tá? Porque não é uma trilha sonora ruim. Muito pelo contrário. É uma trilha sonora muito boa e a melodia que eles escolheram pra representar o game também, tanto a versão tocada quanto a versão cantada que você pode encontrar em trailers, tal, do jogo, Mano, é muito massa, eu gostei pra caramba. Não existe localização no nosso idioma, né? A dublagem, ela não existe aqui. No entanto, nós temos um voice acting muito supremo com sotaques e vozes caricatas que deixam a experiência ainda melhor. Obviamente que jogar um game localizado seria muito mais imersivo pra nós, mas não rolou. Todavia, pessoal, o jogo tem legendas e interface no nosso idioma que ainda estão sendo trabalhadas, tá? Eu digo isso porque, como o jogo ainda não está finalizado, existem trechos de conversa ou mesmo algum detalhe na interface, né? Que está em inglês ainda. Os diretores, inclusive, pediram no Twitter que ao encontrarmos casos assim, reportarmos pra eles, né? Pra que eles possam traduzir direitinho. Então, já fica a dica aí. Se encontrar com trechos não traduzidos, é só logar no fórum deles e mandar pra melhoria, beleza? O mapa do game é aquele tipo de mapa que a gente já está acostumado, né? Ele é fechado e conforme você for avançando e explorando, ele vai se abrindo, mostrando coisas que existem nele pra vocês explorar e voltar também. Existe viagem rápida, né? Você pode ir até um lugar. Só que até o momento, né? Pelo que eu estou vendo, essas viagens rápidas, elas não têm um lugar... Como é que eu posso explicar? Ó, sabe quando você entra numa viagem rápida? É o que mais tem, né? Você entra numa viagem rápida e seleciona o lugar que você quer ir, certo? Aqui não tem isso ainda. Pelo menos, cada viagem rápida te leva pra um lugar. Geralmente pra dentro da cidade ou pro último ponto em que você interagiu com um checkpoint de viagem rápida, tá ligado? Eu acho que o melhor seria você abrir o mapa e escolher qual lugar você quer ir, quais os pontos de viagem rápida que você vai querer viajar, né? E eu acho que futuramente isso aí vai ser adicionado, porque do jeito que tá não faz sentido. Pra mim tá nítido que tá inacabado, né? Eu só poder voltar pra cidade ou só poder voltar pra outro lugar? Bom, não sei, mas é assim que funciona hoje, tá? Aparentemente o mapa é grande, mas como eu não explorei muito ainda, né? Eu tô jogando, tô com poucas horas, devo estar com 10, 12 horas agora, sei lá. Então eu não tenho propriedade pra falar o tamanho do negócio, porque ele vai se abrindo aos poucos. Mas por hora, tudo que eu estou vendo no mapa, eu tô gostando muito, galera. O mapa, ele é muito vertical, tá? O jogo, ele tem uma verticalidade absurda. No mesmo lugar que você tá, por exemplo, no teto de uma casa, você vai descendo, 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 até chegar no porão e passa o porão e vai pro esgoto e... Mano, é incrível. Às vezes... E tem tanto lugar pra você procurar e olhar e fuçar, que, cara, às vezes você encontra sem querer algo incrível, saca? Eu mesmo, eu tava um dia jogando ali e tal, e eu tomei um dano que o meu boneco voou. Ele voou pra um lugar do mapa que eu não conhecia. E ali eu comecei a explorar e abrir um leque enorme de oportunidades. Um lugar que eu nunca, talvez, teria chego se não tivesse tomado aquele dano, né? Que do nada me jogou pra longe, saca? Então assim, é muito legal explorar o mapa. Tá muito bem feito, tem muitas coisas. E por hora, eu só tenho elogios pra falar sobre ele. Fora essa questão da viagem rápida, que eu acho que precisa ser ajustada, tá? O jogo base hoje, pessoal, é só tem uma versão, né? Óbvio, a Early Access, ela tá em acesso antecipado, como eu falei, pra PC. E tá custando aí 100, 105, tal, na Steam e 92 reais na nuvem, né? Onde até aconselho comprar pra economizar um dinheirinho. É um preço simbólico pra um game que ainda não está finalizado. Mas pela qualidade e o empenho aqui, pessoal, vale até mais que isso. Sendo extremamente sincero com vocês, tá? Já paguei muito mais em jogos fechados, finalizados, que são horríveis, né? Então pagar 100 lão aqui em um jogo que tem me viciado de tão bom que é, né? Então mesmo estando inacabado, pra mim vale, tá? Esses são os requisitos pra você executar o game. E galera, eu vou ser bem sincero com vocês. Existe um problema grave no jogo ainda, né? E esse problema é a otimização, beleza? Não está otimizado ainda. Ele tem pouquíssimas opções gráficas pra gente poder mexer. Não tem FSR. Não tem moldes ainda a monitores, né? Ultra Wild. Não tem DLSS. Não dá pra diminuir sombra, diminuir não sei o que. Cara, tá bem cru, tá bem bruto ainda, né? Mas dá pra jogar? Bom, pessoal, na configuração que eu tô usando, e vocês podem olhar ali os detalhes na descrição desse vídeo, dá sim, tranquilo, tá? Eu tenho aí um i7 de décima com uma placa 3080 e tá rodando o game a 4K no modo qualidade e beleza, né? No entanto, o jogo raramente atinge os 60 FPS. E isso é independente da configuração gráfica que você usar. Eu testei em 1040p, testei em 1080, não chega. Às vezes, pra não ser injusto, até atinge 60, mas não se mantém, tá? Em resumo, o game ele é pesadíssimo e fica aí variando aí de 30, 35, 40, 45 FPS. Às vezes dá uns 55, 60 lá, mas ele fica variando, entendeu? Ele não se mantém. O maior problema é, sim, o quão a performance e a otimização ainda não está polida. É pesado o jogo. É sempre bom lembrar que o jogo ainda está sendo desenvolvido, está sendo produzido. E os desenvolvedores, inclusive, já apostaram no mesmo dia do lançamento, o que já anotaram e receberam de feedback para melhoria. Eles tiveram o zelo de criar um espaço onde todos os jogadores possam reportar diretamente para eles os problemas e sugestões para que consigam finalizar o jogo da forma que eles querem, ou seja, junto da comunidade. Eu estou achando isso, tipo, muito legal, saca? Porque toda hora tem publicação da empresa ou dos diretores pedindo sugestões, o que a galera, mostrando o que a galera está achando. E por incrível que pareça, ontem, um dia após o lançamento do acesso antecipado, eles já soltaram um hotfix, né? O primeiro deles com 30 gigas contendo várias melhorias que a galera pediu. Então, mano, um dia depois, velho. Cara, sim, para mim ficou muito claro que a empresa está levando a sério o lance de vamos construir junto de vocês, saca? Ontem mesmo o diretor também fez enquetes sobre a quantidade de itens a ser coletado no inventário, pedindo opinião, o que a galera acha. Meu, está da hora fazer parte disso tudo, né? E você também pode, se você quiser, tá? Os desenvolvedores, eles já publicaram o mapa do acesso antecipado. Ou seja, fora toda e qualquer mudança que venham fazer a pedido e sugestões da comunidade, melhorias e tal, existe já um roadmap com o que eles estão preparando como conteúdo oficial. E eu achei isso bem legal, saca só. A primeira etapa foi o lançamento do acesso antecipado. A primeira grande atualização de conteúdo vai trazer uma arena online para a galera se bater ali. Na segunda grande atualização, nós temos algo por nome A Brecha, que eu não entendi muito bem, mas acredito ser aí uma expansão do mapa e da história. E por fim, o que eles estão chamando de mais atualizações. E eu acho que isso engloba correções, melhorias e até conteúdos, né? Não dá para definir. Na minha opinião, sendo o mais sincero possível aqui, galera, vale a pena acompanhar esse progresso caso você tenha um PC e esteja ciente que ao comprar o game, você não vai ter ainda o jogo finalizado. Mas sim, um jogo em andamento que está sofrendo diversas alterações e que vai ajudar a construí-lo com suas opiniões e indicações. Comprando o jogo agora por 100 conto, já foi dito que ao ser lançado oficialmente, quem pagou esse valor não vai gastar nem mesmo nenhum centavo a mais. Eu achei isso muito massa, né? Muito da hora essa ideia deles. O jogo está vendendo como água e no primeiro dia bateu o ranking 1 na Steam. Obviamente, isso não significa muita coisa, porque várias pessoas compram sem saber o que vai jogar, né? Ou seja, sem saber se o game está bom ou não. E analisando os comentários, os votos e tal, dá para ver que ele está com status de opinião neutra ali. Como eu falei, embora o jogo seja espetacular ao meu ver, e aos olhos de muitas pessoas também, o seu maior problema atual é a otimização, a performance. Se a gente olhar as reclamações, os pontos negativos citados aqui, são em sua maioria sobre isso. E como a equipe está empenhada em melhorar esse ponto até o lançamento, eu acho que o resultado final pode ser brilhante se eles fizerem mesmo com carinho. Eu acho que esse neutra aqui vai para positivo e não vai demorar muito, tá? Galera, a experiência que eu estou tendo com esse jogo é de longe uma das melhores que eu já tive esse ano, mesmo ele ainda dando umas agarradas, não chegando nos 60 FPS e tal. Mano, definitivamente eu estou surtando. O jogo é, para mim, quilômetros de distância melhor do que eu estava imaginando, tá? Eu acordo e durmo pensando nele, e se eu não tivesse que produzir conteúdo para o canal todos os dias, eu estaria jogando agora e não gravando esse vídeo. Então, sim, eu viciei e simplesmente viciei num jogo ainda inacabado, mas que feito com muito carinho, zelo, que traz novidade e que só tende a melhorar até a versão final, né? Se você deve comprar o game agora ou não, vai do seu hype, da sua configuração de PC e se enche em saber que tudo estará em constante mudança, como eu já falei várias vezes nesse vídeo. Basicamente, o jogo está mudando todos os dias com atualizações que melhoram uma coisa ali, outra coisa aqui, nerfam itens, buffam itens, e que por hora, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, ainda não existe otimização digna, tá? Então é possível você comprar, não rodar, você acabar não gostando, se frustrando e pedir reembolso, né? Se você quiser arriscar e testar para ver se dá bom, mano, compra! Aliás, como eu falei há pouco, existe o reembolso garantido na Steam e você já vai saber no primeiro dia, nas primeiras horas, se o seu PC vai dar bom ou vai dar ruim. Se deu ruim, reembolso e tal. Se deu bom, já era só alegria, porque você vai não só gastar pouco, né? Num game que futuramente vai ficar incrível, como também vai ajudar com pitacos e melhorias necessárias. Agora, se você acha que vale a pena esperar um pouco, sério, você não está errado. Muito pelo contrário, tá? Quer dar um único tiro e certeiro, espere mais alguns dias, né? Espere pelo menos até eles lançarem aí a grande primeira atualização voltada para otimização e performance. Certamente eu vou trazer um vídeo testando isso quando sair, tá? E dizer para vocês se é ou não é o momento certo. É possível que quando sair essa atualização, o preço do game não esteja mais R$100, já que esse desconto é válido até o próximo dia 5, né? Mas independente disso, você vai estar gastando em algo no qual tenha certeza de que otimizado ele está, né? Então, fica aí o pensamento, tá bom? Se você comprar agora, compre sabendo que está em construção. Existem inúmeros problemas e é isso, tá? Qualquer coisa você pede reembolso. Caso você queira esperar, está tudo bem e é o melhor, tá bom? Fora toda essa questão de otimização, eu garanto que eu estou muito satisfeito com o que eu estou vendo. Eu estou para lá de feliz com esse jogo e desejo que a Moon Studios continue atuando nele até pulir o máximo. Porque, galera, sem medo de errar aqui, eu digo para vocês, esse jogo vai se tornar uma pérola. Ele é incrível! Eu estou para lá de feliz com o que eu estou vendo.